A CIDADE NO BRASIL Uma grande plantação que não tem nada ainda, só a terra, e a terra está arada, sequinha. Eu estou me mostrando, eu estou tendo essa visão. E eu vejo torrões de terra, terra muito seca, sequíssima. E o Senhor então envia uma chuva. E essa chuva começa a cair com pingos grossos nessa terra, mas devagar. E à medida em que essa terra vai molhando, esses torrões, terrões, eles vão se desmanchando. E a terra vai baixando e assentando. E a chuva continua, devagarzinho, com grandes pingos. E essa água vai sendo absorvida por essa terra seca. Absorvida e vai molhando. A primeira parte da terra desce mais um pouco, molha a segunda parte. E aquele lugar da terra onde estavam escondidas as sementes, Deus está me mostrando. É a segunda vez que eu tenho essa visão. Uma parte mais profunda da terra, onde estão localizadas muitas sementes. Elas começam a ser molhadas. Por essa água que está descendo da chuva. Em grande quantidade. Eu vejo essa água passando, encharcando essas sementes. Olá a todos do canal Web Mídia. Inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, no vídeo de hoje, quero trazer aqui, também no culto que teve o pastor Sandro. Ele teve essa revelação, uma revelação profética. Algo extremamente muito forte. Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nesse vídeo que você vai ver. Que é uma revelação que poucas pessoas conhecem, até mesmo o pastor. E sabem que ele, quando ele fala algumas profecias, às vezes não vai acontecer agora. Vai acontecer aqui na frente. Mas observe bem no que o pastor aqui está citando nesse vídeo. Ele teve uma revelação, onde ele viu algumas gotas de água ali, sementes, uma terra seca. Então, eu acredito que tem algo muito fortíssimo nisso que você vai ver. Então, preste bastante atenção, para que você não fique perdido no que ele está falando. Porque, às vezes, o pastor, quando ele fala algumas coisas, às vezes ele fala através de parábolas, para que você possa entender. Só que, infelizmente, hoje, quando falamos abertamente, o que acontece, a gente é punido, a gente é criticado. Mas, eu quero que você preste bastante atenção. Até voltei o vídeo aqui já. Vou até voltar mais um pouco do vídeo. E eu quero que você preste atenção, porque vai ser um vídeo rápido, um vídeo curto, mas bem objetivo, tá bom? Vamos lá ver o vídeo na íntegra. Se você não é um crente casca de ferida, se você não é um ungido, não. Se você ama a Deus sobre todas as outras coisas, se você está dedicando a tua vida, o teu coração, a tua alma a Cristo de verdade, e se você tem orado de todo o teu coração, alma e entendimento, colocando essa questão diante de Deus, eu estou aqui hoje profetizando na tua vida que vai ser quatro vezes melhor do que você pediu em nome de Jesus. Quatro vezes melhor do que você pediu em nome de Jesus. O Espírito Santo está me repreendendo e mandando eu profetizar aqui na tua vida, dizendo que vai ser quatro vezes mais rápido do que você espera em nome de Jesus. Quatro vezes. Se você acha que era um ano, vai ser três meses. Você acha que ia demorar quatro anos, vai ser um ano. Porque Deus vai acelerar o processo. Deus vai acelerar o processo. O anjo vai pisar no acelerador do céu. E vai acelerar o processo na tua vida. Porque o diabo tem lutado para entristecer você. O diabo tem lutado para fazer você desistir. O diabo tem usado pessoas para dizer que não vai dar certo. Mas eu estou aqui hoje como profeta de Deus para profetizar na tua vida que vai dar certo. Que você não vai desistir. Que você não vai perder. Que você não vai cair por terra nenhuma vírgula daquilo que Deus falou para você. Pelo contrário. Tudo aquilo que foi profetizado vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Se você crê. Fique de pé, por favor. Quero andar por você. Há uma unção de Deus sobre a igreja hoje. Eu posso ver o mundo espiritual se movendo. Eu vejo os anjos do Senhor se movendo. A teu favor hoje. Eu posso contemplar. Deus está me mostrando quando eu olho para vocês uma terra arada. Uma grande plantação que não tem nada ainda. Só terra. E a terra está arada. Sequinha. Eu estou me mostrando. Eu estou tendo essa visão. E eu vejo torrões de terra. Terra muito seca. Sequíssima. E o Senhor então envia uma chuva. E essa chuva começa a cair com pingos grossos nessa terra, mas devagar. E à medida em que essa terra vai molhando. Esses torrões, terrões, eles vão se desmanchando. E a terra vai baixando e assentando. E a chuva continua. Devagarzinho, com grandes pingos. E essa água vai sendo absorvida por essa terra seca. Absorvida e vai molhando. A primeira parte da terra. Desce mais um pouco. Molha a segunda parte. E aquele lugar da terra onde estavam escondidas as sementes. Deus está me mostrando. É a segunda vez que eu tenho essa visão. Uma parte mais profunda da terra onde estão localizadas muitas sementes. Elas começam a ser molhadas. Por essa água que está descendo da chuva. Em grande quantidade. Eu vejo essa água passando, encharcando essas sementes. E essas sementes que estão depositadas debaixo da terra há muitos anos. Muito velhas. Eu vejo elas sendo alcançadas pela água. E ao serem tocadas. Elas começam a se mexer debaixo da terra. E elas começam a se levantar debaixo da terra. E o seu broto começa a sair. E a água continua descendo. E o seu broto continua subindo. Até que ela sai e rompe a terra. Deus está mandando eu profetizar. O teu milagre está rompendo a dificuldade. O teu milagre está rompendo as barreiras da incredulidade. O teu milagre está rompendo as barreiras do não pode. Do não vai. Do não dá. Não tem jeito. Não consegue. Esses brotos começam a sair e crescer. Aquela terra. Sequíssima e sem vida. Agora fica toda verde. Cheia de brotos. Uma grande plantação. Todas as sementes. Brotam, nascem e crescem ao mesmo tempo. Quando são molhadas pela chuva do Espírito Santo de Deus. E agora vai ser uma lavoura de Deus. É uma lavoura de Deus que está crescendo. São muitos sonhos. São muitos anos de oração. São muitos anos de lágrimas. São muitas sementes lançadas e plantadas sem que nunca tenham brotado, diz o Senhor. São muitos anos. Lançando sementes, semeando, sem parar. Sempre crendo, acreditando. Que um dia Deus iria dar a vitória. O Espírito Santo está falando isso para mim que eu estou te dizendo. Quantas vezes sem ter você lançou a semente? Quantas vezes as pessoas te escarneceram? Porque você contou que lançou a sua semente. O Senhor disse, esse tempo que se inicia hoje é tempo de honra. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua fé. Em algo novo nascendo no Brasil. Você faz parte disso. Um novo tempo. Meu Deus. Eu vejo nascendo no meio de... Dessa grande... Colheita. Não, não é o correto. Essa grande plantação. Eu vejo nascendo. É uma loucura que eu vou te falar. Mas eu tenho que falar. Deus está me mostrando. Eu estou vendo um mastro nascer. Um mastro branco. Saindo da terra. Ele está despontando. Eu vejo uma bandeira nova. Eu vejo uma bandeira novinha. Uma bandeira do Brasil novinha. Brotando nesse mastro. Amarrada nele. E ele está subindo. E eu vejo ela. Um mastro bem branquinho. E o Espírito Santo está mandando eu dizer para você. Está nascendo um novo tempo. Está nascendo um novo tempo. Escute. Escute isso. Está nascendo um novo tempo. E sabe quem eu vejo de pé na frente dessa terra? Eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus, irmão. Em pé na frente dessa terra. Com os seus pés descalços. Pisando nessa terra. E com as suas duas mãos levantadas. E é como se pelo poder. Das mãos do Senhor Jesus que estão levantadas. As sementes começam a brotar. Esse mastro começa a se levantar. Estou vendo ele. Ele está dizendo. Profetiza, meu filho. Profetiza sobre essa terra chamada Brasil. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um tempo de crescimento. Um tempo de bênção. Um tempo de vitória. Um tempo de alegria. Um tempo de sol. De céu azul. De terra molhada. Sinto o cheiro da terra molhada. Um tempo em que tudo que se plantar brota e nasce muito. Em que tudo que se plantar brota e nasce muito. Em que tudo que se plantar brota e nasce muito. Vai prosperar. Vai prosperar. No poder do nome de Jesus. Vai prosperar. E o Senhor disse. Diga. Para que quando acontecer. Saibam que eu disse isso. No meio da congregação. A noite vai passar. Diz o Senhor. E já está acabando. A noite vai passar. Diz o Senhor. E ela já está acabando. Que o sol. O sol da justiça. Ela será sobre essa terra. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus descendo sobre essa terra. Querido e amado Deus. Em nome de Jesus. Estamos aqui todos reunidos no teu nome. E eu te peço papai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa colocar a tua mão. Sobre a vida de cada um de nós. Guarda-nos Senhor. Preserva-nos. No dia mau. Para que possamos estar todos em pé. Quando os dias bons. Chegarem para nós. Em nome de Jesus Deus. Eu creio. E abençoo o meu povo. E a minha igreja. Na autoridade e poder do nome de Jesus. Quem crê diz comigo. Amém. É uma salva de palmas para Jesus. É isso aí meus irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo do Pastor Sandro. Ele traz uma forte palavra. Uma forte profecia. Então peço a vocês que deixem seu like. Compartilhem ao máximo de pessoas. Porque isso vai nos ajudar. Tá bom? Você que ainda não é inscrito. Verifique. Se você é inscrito aqui do canal. Se você também quiser divulgar. Convidar mais pessoas para assistir. O link. É só copiar aqui. Compartilhar. Isso vai nos dar força. E nos dar ânimo aí. Para poder criar mais conteúdo para vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe sua casa.